Olá, eu sou o professor Jussi e hoje eu vou fazer uma atividade com o meu bebê improvisado aqui com o Nuno, tá? De movimentação sem locomoção, tá? Então você, mamãe, você, papai, bem seguindo nos movimentos, tá bom? Pra isso eu vou usar uma versão em português de uma música infantil americana. Vamos lá? Vou, vou, vou remando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou balançando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou pulando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vamos mais uma vez? Vou, vou, vou remando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou balançando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim É isso aí